Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Esse vídeo é quase um plantão três pontos, né? Eu só não botei capa, título, porque infelizmente eu ainda não tenho nenhum pacote gráfico de um plantão três pontos, mas eu vou precisar fazer. Por quê? Porque via Twitter da Munique Daniello, que acompanhou o embarque do Atlético pro Peru pra enfrentar o Melgar, a gente descobriu um negocinho. Carlos Eduardo não viaja. Eu tava na esperança, ah, pô, já tá na hora, ainda não jogou nenhum joguinho essa temporada, mas a lesão não melhorou, Carlos Eduardo não joga contra o Melgar, uma decisão pro Atlético nesse início de temporada, né? Afinal, os dois estão com seis pontos ali, quem ganhar se coloca numa posição confortável nessa maldita, nesse novo maldito formato de Sul-Americana, né? Nessa maldita Sul-Americana que só se classifica a um. Então transformou a fase de grupo no inferno, mas que o Atlético desempenha um bom jogo, enfim, acho que tem todas as condições. Mas antes de começar o vídeo pra tentar explicar meu ponto de quem eu escolheria como substituto, como reserva imediata, o Carlos Eduardo, especificamente pra essa partida contra o Melgar, porque contra o Alcas foi o Christian, contra o Metropolitanos o Antônio quis botar o time mais pra frente e acabou sendo o Vitinho. Então pro jogo contra o Melgar, eu escolheria outro jogador. Acho que cada jogo tem um contexto, não acho que foi errado ter escalado o Christian, não acho que foi errado ter escalado o Vitinho, mas eu acho que enquanto a gente vai sentindo, vai vendo essas primeiras partidas, a gente vai entendendo outras necessidades, são necessidades que o time não consegue entregar nesse início de temporada com os jogadores que estão em campo. Mas a gente tem um bom elenco e que bom que a gente tem um bom elenco. E só um aviso antes de começar a falar das opções, né? Eu acredito que o Atlético vai ter uma dificuldadezinha nesse retorno do Carlos Eduardo. Então, gente, paciência, por favor. Carlos Eduardo é um jogador que tá voltando de lesão, Carlos Eduardo é um jogador que tá voltando de um momento parado, é um jogador que depende muito da sua forma física, naturalmente. Acho que não seria o mesmo da reta final da temporada passada, mas foi um jogador que produziu tantos gols quanto o Nicão ali, por diferença mínima. Os dois produziram cerca de 30% dos gols do Atlético. Se deram tão bem, Nicão e Carlos Eduardo, Carlos Eduardo e Kaiser. Então, um jogador muito especial, jogador que já mostrou o seu valor. Não foi fácil o que ele viveu ano passado, mas é natural ele não voltar 100%. Então, quando ele voltar, não vamos lá, Carlos Eduardo é isso, Carlos Eduardo é aquilo. Calma, paciência, vamos entender o momento do jogador, porque o Cadu tem tudo pra ajudar muito a gente ao longo da temporada. Agora, falando um pouquinho dos substitutos, cara, por que eu não entraria com o Christian da mesma maneira que a gente entrou contra o Alcas na estreia lá no Equador? Cara, eu acho que a gente precisa ter um time mais desenvolvido. O jogo contra o Alcas foi muito bom, o Atlético teve controle do jogo, esse meio campo mais físico deu muito certo, mas acho que uma tendência mais ofensiva, ainda mais pra um jogo que promete ser mais aberto, é mais legal. Então, eu queria ver um time mais pra frente. Acho que o Cittadini vem fazendo melhor que o Christian essa função de segundo volante, de jogador base ali do 3-6-1 ofensivo do Antônio Oliveira, ainda mais o Christian sofreu uma pancada no treino, não tá 100%. Vou confessar pra vocês, vendo as fotos do embarque, eu não sei nem se viajou, mas então não entraria com o Christian, deixaria o Christian no banco de reservas. Uma ótima opção pra segunda etapa. Outro nome, Vitinho. Vitinho acho que vive seu melhor momento com a camisa do Atlético, assim. O Vitinho teve um momento legal ali no Brasileiro de 2020, no comecinho, no Brasileiro de 2019 também foi importante, marcando seus golzinhos. Questão é, o Vitinho era um jogador muito mais de finalização, de um toque, de resolver o jogo no terceiro, quarto. Mas agora o Vitinho vira um cara mais construtor, um cara que se encaixa em mais situações de jogo, vem participando mais, vem sendo mais influente. Então, elogio a fase do Vitinho, mas eu acho que o Vitinho não seja o jogador rápido que eu acredito que o Atlético precise nesse último terço de campo. Então, eu acho que o Vitinho é um cara que se movimenta bastante e isso pode passar uma falsa impressão de muita mobilidade. Mas não, Vitinho não é esse jogador tão rápido e eu acho que a gente precisa entender isso de maneira coesa pra não ficar cobrando. Vitinho não vai ser aquele cara que vai botar a bola numa disputa e vai ganhar essa disputa na corrida. Agora, pensando em outras possibilidades que eu acho que estão um pouquinho aquém dentro de um leque de opções do Antônio Oliveira, o Iago. Eu acho que o Iago é um bom substituto, acho que faz bastante sentido o Iago. Não acho que é uma escolha ruim. Vem entrando, vem entrando bem, mas é um cara que não tem um físico tão apurado pros 90 minutos. Então, mais uma ótima opção pro segundo tempo. Não sei se já já viajou, o Reinaldo viajou, mas é um jogo com uma bagagem emocional muito grande. Não sei se vale a pena você pegar alguém do sub-20, do aspirante, pra botar num jogo assim, sendo que o Iago era do aspirante. Mas os jogadores mais novos, jogadores com menos experiência, o Iago tem experiência até fora do país. É um jogador mais pronto, é um jogador mais inteiro. Então, falando dessas opções, dessas possibilidades, eu insisto há algum tempo aqui sobre as dobradinhas do Atlético. O que seriam as dobradinhas do Atlético? É, basicamente, você jogar com dois laterais. O Atlético do Antônio Oliveira, a gente tem sempre que visualizar que entra com triângulos em campo. Então, o Atlético tem um cara da amplitude que joga muito aberto, tem um lateral que vem mais por dentro, por isso que eu falo que o Eric tem que continuar sendo esse lateral, porque é o jogador que dá uma sustentação ali no meio campo, é um jogador que fecha nesse 3-6-1, não é um jogador de corredor, de amplitude, de velocidade. Então, você teria um jogador da amplitude, que no último jogo foi o Canezinho. Eu prefiro o Canezinho por dentro do que por fora. Então, seria Eric. O Nicão, sendo esse articulador por dentro, o Nicão cresce muito jogando por dentro, cara. É um jogador que... O Thiago Nunes já tentou isso, não deu tão certo, não sei se ele aprendeu com o teste em vão, que aconteceu em 2019, mas foi um jogador que melhorou e melhorou jogando por dentro, sendo o cara criativo, sendo o cara influente, a bola toda hora passando por ele. Jogando pela direita, a bola naturalmente passa menos pelo nosso jogador mais influente do nosso sistema ofensivo. Então, finaliza mais, foi o jogador que mais finalizou contra o Metropolitanos. Contra o Metropolitanos, ele fez esse movimento. Começou no meio, depois foi pra ponta. Não gostei dele na ponta, ele criou menos. Ele tem uma capacidade de inversão de jogo, de achar espaços. Teve um lance, cara, que muita gente criticou. Ah, o Atlético só bota a bola na área, o Atlético isso, o Atlético aquilo. Mas, cara, ele deu uma cavadinha, assim, na entrada da área pro Abner tocar pra dentro da área de cabeça, que foi uma baita construção. Pena que o Eric e o Kaiser não chegaram pra finalizar um lance com os dois jogadores mais criativos do Atlético, né? Que é Abner e Nicão. Então, pensando nisso, cara, eu entraria com o Kelvin jogando de ponta. Não entraria com o Kelvin jogando de lateral. Daria mais liberdade pro Kelvin. A gente tá conseguindo desenvolver um movimento muito interessante, que certamente é treinado, que é esse lançamento da zaga pela esquerda pra achar o ponta pela direita. Foram dois gols em sequência. Se a gente for parar os últimos dois jogos do Atlético, com equipes diferentes, com jogadores diferentes, com contextos diferentes, em campeonatos diferentes, foi decidido do mesmo lance. Se isso não é treinado, eu sou um pônei, pô. Eu sou um liquidificador. Então, a gente tem que entender e dar méritos ao processo da comissão técnica integrada, que vem treinando bons lances, jogadas em conjunto dos aspirantes e da equipe principal. E o Kelvin é esse cara que dá capacidade de acelerar na última linha, de atacar as costas do adversário. Ainda tem um cruzamento muito bom, sabe? Então, acredito que pra substituir o Carlos Eduardo, que é outro jogador que aproveita muito bem o corredor, ter o Kelvin ali faz bastante sentido. Não acredito que, por exemplo, um outro jogador daria a amplitude necessária, a capacidade de atacar espaços pela lateral, o entendimento da posição que o Kelvin tem. Porque, se a gente for parar pra pensar, o Iago seria um cara que naturalmente viria pra dentro, faria esse movimento da ponta pra dentro. Eu não quero esse movimento da ponta pra dentro, eu quero esse movimento de fora pra fora. Eu quero explorar esse corredor. Então, seria o seguinte, Richard recua pra terceiro zagueiro, você teria Richard, Pedro Henrique pela direita, Thiago Helena pela esquerda, Abner se mandando de um lado, Kelvin se mandando de outro. Aí você teria pra receber essa bola Eric e Cittadini, receber essa bola da zaga, girar e começar a desenvolver o jogo. Na entrelinha, Canezinho e Nicão, gosto do Canezinho por dentro, acho que é o jogador que sabe jogar por ali. E o Kaiser mais à frente, sendo esse jogador de muita movimentação, triângulo pela esquerda de Cittadini, Canezinho e Abner, triângulo pela direita de Eric, Nicão e Kelvin. Então, acho que tem caixa, acho que é um jogador que vive uma excelente fase, já são três assistências no ano, só não atuou contra o Paraná, então vem tendo uma sequência legal. É um jogador que pediu pra ter essa sequência, pediu pra disputar o campeonato paranaense. Então, o que eu tento trazer aqui é o seguinte, vamos acreditar no que é o Vudo. O que é o Vudo, é um moleque da base, é um moleque que muita gente pede titular. Eu acho que não existe um encaixe técnico pra pôr ele na lateral. Mas ele mais à frente, Kelvin, se manda, faz o seu melhor. Acredito também que é uma possibilidade pra gente pensar na esquerda, acho que o Nicolas e Abner daria super certo também. Não sei se o Antônio vai entrar, não imagino que esteja passando na cabeça do Antônio nesse momento. Espero que ele não permaneça com o Vitinho, é um jogo importante, é um jogo de muita competitividade. Eu não sei se o Vitinho vai conseguir agregar a competitividade do jogo. Não fazendo uma crítica ao Vitinho, já super elogio o Vitinho aqui. Mas que o Atlético vença, que o Atlético jogue bem. Acho que o Antônio tá sabendo mexer no time, escalar o time, ter boas escolhas. Mas a minha opção pra substituir o Carlos Eduardo, que infelizmente não vai atuar, seria sim o Kelvin. Por, fazendo um resumão aqui, essa capacidade de atacar espaço nas últimas linhas, nas costas do lateral adversário. Um jogador que vive uma boa fase, é um cara que tem uma capacidade de assistir, dar assistência aos seus companheiros. Já são três na temporada, pra Kaiser, Bissoli e pro Jadson. Então, que é o Vudo? Vai com tudo. Tô confiando em você. Espero que você seja titular no jogo contra o Melgar, que é um jogo muito importante. Decisão na semana é o jogo mais importante da semana, sem a menor dúvida. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.